Eu toco, mas no momento não vem, é muita música, é muito repertório A CIDADE NO BRASIL Beleza, agora qual a outra mais assim, vibrante? Eu queria falar um alto, sabe assim, forte? É, você gostaria que eu tocasse aquela, eu vou tocar um trecho daquela... Aquela que eu vi do Face Trompete Espanha, né? É, adoro Vou tocar um trechinho dela Ah, toca mais um pouquinho assim, dá? Tem fôlego? Tem fôlego, mas é que nem todas as notas vêm na cabeça Mas então toca esse mesmo pedaço, esse mesmo pedaço Um pouquinho que eu acho, um fantástico Tudo bem Então... Beleza, fantástico Tem outra? Tem Eu gostaria de falar um pouco da Marcha Nupcial Que é... Um brinde, ah, vou tomar um malho na minha mulher Um brinde Um brinde Um brinde a música, o Marcelo, a Rosinho, toda a família E o congresso da Nhamate Que o Ventura está sempre nos ouvindo e assistindo Eu gostaria de lembrar um pouco da Marcha Nupcial Que é a mais pedida na entrada das noivas, né? Na igreja, ou buffet, ou luau Na verdade, quem escolhe o repertório é o sonho dela, né? A gente realiza o sonho da noiva Ou da linteressariante E caso a gente não tenha a música pronta, né? Temos a pessoa que faz o arranjo E na verdade a Marcha Nupcial Ela foi escrita Pra saída Porque ela é a marcha Conhecida como Marcha das Nupcias, né? Porque ela foi escrita pra... Na saída da noiva Na saída da noiva Na verdade ela foi escrita pra peça teatral do Shakespeare Que é... Os sonhos de uma noite de verão E em qual o Mendelsso foi contratado pra poder compor as músicas dessa peça teatral de Shakespeare, né? Então, na verdade, a Marcha Nupcial Ela é tocada na entrada da noiva Mas na verdade ela foi escrita pra tocar na saída Eu só lembrar o treino dela Todas as noivas E principalmente de Guarulhos Ó, eu tô até com a sozinha Porque é a rozinha branca, né? Mas a noiva tem uma flor branca, né? Um pequeno buquê Só uma roça Um pequeno trecho, né? Da Marcha Nupcial Mas quando a gente apresenta Apresenta com o clarim, né? É... O mais conhecido como O trompete triunfal, né? E... Vou tocar mais um pedacinho A música Aleluia Que também... Beleza Eu gosto muito Tem algumas músicas que eu... Na verdade eu gosto de tocar mais músicas sentimentais É onde eu expresso... Eu consigo... Aquilo que você falou Música clássica De estrabasar, né? Certo Eu gosto de estrabasar no instrumento Ou eu toco músicas agressivas, assim, né? Como o trompete Espanha Ou algumas músicas que mexem muito com o sentimental Depende do como você está no dia, né? É verdade Então vamos lá Música 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 Beleza Então, nós estamos vindo aqui Agora tem que dar um... É... Dar uma volta pelo mundo Uma volta com a Vaninho Vamos? Uma volta Olha na Yamate Música